Tá rolando um batuque na cozinha aqui Legal pra caramba isso Você tá do lado da mesa Então assim, que a mesa tá junto deles Aí todo batuque, eles fazem um livro aqui também Nosso primeiro contato com delinquentes do Canadá Acabou a palhaçada Acabou a palhaçada Eles vão estar esperando ser atendido Só isso A gente não só come Como a gente leva pra casa Isso aqui não é porque sobrou Eu não pedi mais mesmo Tem um Alaska Roll Que é muito bom Aí a gente comeu aqui no restaurante Pediu a mesma coisa pra levar pra casa Bom, tudo bem? Tá bom? Passamos a fase do entendeu Hoje eu recebi um e-mail Eu recebi uma mensagem de inscrito Nilce, você percebeu que você não fala mais entendeu? Mal sabe ele que na edição Eu fico cortando todas as vezes Não, eu quando vou editar um vídeo meu Eu tenho que cortar 300 tá Eu corto Eu não sei que, tá? O problema é que eu dou o tempo do tá certinho Pra eu poder cortar O meu tá naturalmente O meu tá naturalmente Ô Nilce, você sabe que é pra fazer isso Tá? Tá, aí dá o tempo no corte Dá pra cortar de boa Nem dá pra anotar que não tá depois É um ótimo visto de linguagem Que já vem com correção Editável 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 Aqui Com licença No Canadá não pode fazer isso não, Nilce Amarrar sapato? Você quer apoiar aí, né? Quanto eu quero? Um alarme Alarme contra apoiadores de pé? Além de pessoas Eu não aprendi a da laço Aos três Eu acho que foi aos seis, né? Quando eu fui pra escola eu aprendi Aos cinco Quando eu fui pro pré Eu achava que eu conseguia dar bons laços Só que agora Os meus laços se desfazem Eu não sei o que tá acontecendo O meu não se desfaz Eu sei dar o laço que nunca se desfaz Nunca É sério É porque você dá dois laços Um em cima do outro Exato Nunca se desfaz Normalmente Não precisava recorrer a isso Não, esse daqui Eu comprei o que? Ano passado Tem dois anos que eu tenho esse tênis Tipo semana passada eu tive que refazer o laço pela primeira vez Isso Por favor Nunca me dê algo assim Obrigada Nilce Sério que você não quer algo assim? Até pra quem já comprou Sério Devolve Nilce Pelo menos o do cachorrinho Nilce Olha que graça Que coisa bizarra Olha velho Olha que bonitinho Gente Bonitinho Isso tá tomado bonitinho Que bom gosto Nilce Zombeteiro A gente falou de ovo de Páscoa A Páscoa já passou Kinder Ovo Mas hoje apareceu Quanto que custa um ovo desse? 10 dólares Quanto que deve custar no Brasil um ovo do Kinder Ovo? Surpresa gigante Quanto deve custar um ovo do Kinder Ovo? Não tenho a mínima ideia Primeira vez que eu vi A Páscoa já passou e tem ovo aqui Vê se tem pra lá que é intolerante Mas é bem raro ó Mas não tem ouro branco Não tipo tem essa marca e não tem outra Não é uma coisa normal É pro Kinder Ovo tipo assim O Kinder Ovo já é normal ter ovo de Páscoa Porque é um É um ovo né É um ovo A gente veio buscar moldura Moldura Para os nossos novos posters Sim Eu achei que era mais barato É muito caro essa porcaria véi Que que é isso? Ok Tem um alarme tocando Alguém tá roubando o supermercado Tá atrapalhando a minha música E o bom da minha vida É fazer tudo com trilha sonora É uma vida mais feliz Que alegria cara Ó pra vocês sentirem o drama ó Tchau